Fala aí pessoal, meu nome é o Leandro e você é bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez eu estou ensinando como fazer de tudo para o seu motor já esquentar pouco, não esquentar muito. Esse aparelho aqui não é muito de esquentar, mas mesmo assim você está tendo esse problema, aqui eu acho que eu vou conseguir resolver e esse problema é seu. Então vamos lá. Primeiramente, se o brilho estiver muito alto, vamos supor aqui, você coloca aqui, vou colocar no meio para não ficar ruim para a gravação. Você coloca mais baixo, isso já vai ajudar. Então gente, outra coisa, se você estiver usando ele não para jogos e sim para redes sociais ou outras coisas, você ativa o seu condomínio de bateria, isso vai ajudar o aparelho a ficar menos quente, diminuir a temperatura. É só você vir em configurações, bateria, condomínio de bateria e ativar agora. Se você não se ativar agora, pronto. O condomínio de bateria está ativado e já vai ajudar um pouco mais a esfriar seu aparelho. Outra coisa, gente, se você tiver muita coisa aberta como eu estou aqui agora, você fecha isso tudo e isso vai ajudar o aparelho a esquentar menos. Outra dica, gente, antes de fazer tudo o que eu já falei, desliga o seu aparelho e liga novamente, ou seja, aperta o botão reiniciar. Isso também vai ajudar um pouquinho a esquentar menos. Outra coisa, gente, se você usar uma capinha de silicone, ela ajuda a disfarçar o fogo da temperatura do aparelho. O aparelho não esquentar muito, pelo menos na parte de trás. Mas, porém, pode ser que a tela esquenta muito, né? Então, faz um teste aí, gente. Use sem capinha. Você se sinta melhor sem usar capinha, né? Talvez o calor dissipe mais atrás, aí incomoda tanto. Ou pode ser, se você usar uma capinha, né? O calor não dissipa atrás dele, do aparelho, e sim na frente. E aí, seja melhor para você, né? Vai depender muito do seu uso, do seu gosto, né? E é basicamente isso, gente. Essas são algumas dicas bem simples, né? Para o aparelho seu esquentar menos. E por último também, gente, não mexa com o aparelho ligado no carregador. Porque isso faz o aparelho esquentar demais. Aí sim, isso pode danificar o aparelho, né? Então, é isso. Se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, se eu gostei, compartilhe, inscreva-se, e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado a todos vocês, essas fotos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.